E nós já vamos para a próxima palestra. Adoecimentos Ocupacionais no Corte de Cana de Açúcar, um estudo por meio do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, ENTEP. Fizemos também um esforço aqui muito grande para condensar o currículo do nosso palestrante. E não sei se fomos felizes, mas vamos tentar. O juiz do trabalho é o doutor José Antônio Ribeiro de Oliveira Silva, titular da sexta vara do trabalho de Ribeirão Preto, na 15ª Região Trabalhista, mestre em Direito Obrigacional Público e Privado pela Faculdade de Direito da Universidade Estadual Paulista, Unesp, doutor em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela Universidade de Castilha-La Mancha, da Espanha, gestor regional de primeiro grau do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, do Programa Trabalho Seguro, que faz parte desse nosso contexto, do TST, professor da EJU de 15, membro do Conselho Técnico da Revista do TRT da 15ª, na Subcomissão de Doutrina Internacional, autor de vários artigos publicados em revistas especializadas, como a LTR e a Revista do TRT da 15ª. Autor de livros, dentre os quais Acidente do Trabalho, Responsabilidade Objetiva do Empregador, já na terceira edição, e o livro A Flexibilização da Jornada de Trabalho e a Violação do Direito à Saúde do Trabalhador, uma análise comparativa dos sistemas jurídicos brasileiro e espanhol, ambos publicados pela editora da EJU. Juiz José Antônio Ribeiro, de Oliveira Silva. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o honroso convite que me foi feito para estar com os senhores aqui esta noite, feito pelo meu colega doutor Roberto, senhora desembargadora, senhores juízes, advogados, estudantes. É mesmo um grande prazer estar aqui com vocês para falar sobre segurança no trabalho rural nesse seminário da Escola Judicial do TRT da 2ª região, em conjunto com o Programa Trabalho Seguro, do qual sou gestor juntamente com o doutor Roberto. E essa preocupação com o acidente do trabalho tem sido uma constante. Esse Programa do Trabalho Seguro do TST tem obtido resultados muito bons. A gente tem feito realmente um trabalho de conscientização, de prevenção nos regionais e em vários outros locais. Falar de trabalho rural na 2ª região é mais ou menos como falar de direito tutelar do trabalho na China. Algo meio estranho. Eu estou me sentindo quase que um estranho, alguém fora do ninho, alguém fora do contexto. Mas o programa estabeleceu que a gente falaria sobre o trabalho rural, lidaria com o trabalho rural nesse ano. Então, nós temos que fazer um pouquinho de ginástica. Lembrava da apresentação agora do doutor, desculpa, Glaucio, procurador do trabalho, falando da Julieta, falando desses termos um pouco característicos do meio rural. E me lembrei de 18 anos atrás, doutor Glaucio, quando eu fui fazer as primeiras audiências como juiz do trabalho, com 26 anos, lá no interior do estado, lá em Bebedouro. E aí veio uma justa causa do engatador de Julieta. Eu falei, meu Deus, coitada da Julieta. Só falta a Julieta aparecer, que como testemunha dessa justa causa, vai ser muito complicado fazer essa audiência. Naquela época havia os classistas, e aí um classista viu que eu estava tão perdido quanto o cego em tiroteio e me chamou de ladinho, doutor. Julieta é o engate dos treminhões. Então, no engate dos treminhões, tem o engatador de Julieta. Eram tantos treminhões no campo para levar a cana para a usina que tinha um funcionário específico. Era o engatador de Julieta. E a justa causa era por outro motivo, graças a Deus. E vamos, então, falar de adoecimentos ocupacionais no corte de cana-de-açúcar, fazendo uma análise do nexo técnico epidemiológico. Eu tenho estudado essa matéria já de algum tempo. Desde 2005, tenho me dedicado ao estudo do acidente de trabalho, da saúde trabalhadora. Mas, de 2010 para cá, elaborando as minhas pesquisas para a tese de doutorado na Espanha, eu quis realmente utilizar essa ferramenta nova o nexo técnico para, de algum modo, diagnosticar onde havia mais adoecimentos no trabalho e se havia a possibilidade de identificar alguma diretriz, alguma causa mais frequente. O que me preocupava naquela época e me preocupa ainda mais hoje é se realmente o excesso de jornada de trabalho pode ser considerado uma das causas de acidente e, principalmente, de doença do trabalho. E, nessas pesquisas, eu pude constatar que, realmente, as cidades que apresentam os maiores índices de NETEP, de nexo técnico epidemiológico previdenciário, presumido, onde se constata uma relação do CID com a KINAI da empresa, as atividades econômicas que apresentam também os maiores números de adoecimentos ocupacionais presumidos por meio do NETEP, por coincidência, nessas atividades, nas atividades predominantes nessas cidades, por coincidência, há excesso de trabalho. Há jornadas exaustivas, há trabalhos praticamente penosos sob o ponto de vista de excesso de produtividade. Daqui a pouco eu volto a esse tema, mas, quando a gente fala em excesso de trabalho, não podemos pensar apenas no aspecto quantitativo. O aspecto qualitativo do trabalho é tão ou mais importante que isso. Muito bem, vamos lá. Sabemos, todos nós, que nós passamos anos a nos deparar com esses problemas a partir da Emenda Constitucional 45, de 2004. Até então, embora eu e alguns outros malucos entendessem que a competência para as ações indenizatórias de acidente de trabalho já era da justiça especializada, desde 1988, com a Emenda Constitucional, com aquele julgamento simbólico, não, especialíssimo do Supremo Tribunal Federal, onde se reconheceu, finalmente, de uma vez por todas, a competência da justiça de trabalho, nós passamos a lidar com esses processos, com essas causas. E aí, para nós, foi um grande susto. Para mim, pelo menos, a gente cuidava de questões trabalhistas puramente patrimoniais, materiais, e não se dava conta de que o trabalhador, por conta de algumas dessas questões que julgávamos, estava perdendo a sua saúde, estava adoecendo, estava morrendo no trabalho. Não é isso? Dois casos clássicos que nós poderíamos mencionar, insalubridade. Nós lidávamos com a insalubridade de que forma? O sujeito alegava que trabalhava em ambiente salubre, a gente manda fazer perícia, constata o grau, manda a empresa pagar o ator de insalubridade, e estava tudo bem. Só que essa insalubridade vai, aos poucos, causar doença no trabalhador. Ele, aos poucos, vai adquirindo essa doença, essa doença vai se agravando, até que, em um ponto, ele se torna incapacitado para o trabalho. Então, nós passamos a perceber o outro lado das questões patrimoniais trabalhistas. O outro lado, o lado humano, o lado terrível do ambiente de trabalho. Horas extras. A gente lidava, e alguns, ou a maioria de nós, ainda lida com as horas extras sob o aspecto puramente patrimonial. O sujeito fala que faz 15, 16 horas de trabalho, a gente duvida, truca de vez em quando, né? Ah, você está de brincadeira comigo. 15 horas sem intervalo, 4 anos, só um super-homem encontraria um trem desse. Pois, nas nossas instruções, nas investigações do Ministério Público do Trabalho, a gente tem constatado motoristas trabalhando 15, 16, 19 horas por dia. Em Araraquara tem muita transportadora, e eu fui juiz lá até pouco tempo atrás. Numa instrução, o próprio preposto da empresa admitiu 16 horas por dia. Só que a instrução revelou 19 horas por dia. Isso é desumano. Isso é absolutamente desumano. Então, esse lado, outro, nós precisamos ter ele muito em conta. O excesso de trabalho, as horas extras, não podem ter da justiça do trabalho, do direito do trabalho, essa resposta material, patrimonial, pura e simples. Nós temos de descobrir, no sistema jurídico, outras respostas. Porque essas pessoas estão adoecendo, essas pessoas estão se tornando incapazes e morrendo no trabalho. Perfeito? É sobre esse enfoque que eu quero tratar com os senhores, então, desse tema. Se houver tempo hábito, se os senhores se interessarem, ao final, para os paulistanos, eu tento trazer algumas outras reflexões do NETEP em atividades urbanas e não no meio rural. Está bom? Situando esse problema ainda em nível de introdução, e vejam que é uma introdução que não acaba, né? Nossa, introdução longa. Esses mineirinhos falam que é um trem. Nós temos que situar esse problema e ver a quantidade de acidentes de trabalho e ver se nós estamos dando a esse direito humano fundamental a devida atenção. Nós tivemos no Brasil, em 2008, o ano que houve o pico de acidentes de trabalho neste país, mais de 750 mil acidentes de trabalho. Isso é um número absurdo. Tivemos 551 mil acidentes com CAT. Desses, 441 mil e 900 foram acidentes típicos. Mais ou menos 80 mil acidentes de trajeto e 20 e poucas mil doenças do trabalho notificadas. Daí nós já temos uma primeira constatação. As doenças do trabalho no Brasil são realmente muito subnotificadas. nas nossas lides, nos nossos processos, nós percebemos, em grande maioria dos casos, doença do trabalho e não acidente típico. Não sei se em São Paulo é diferente, se no Paraná é diferente. Em Campinas, nós temos muito mais processo alegando adoecimento ocupacional e, em boa parte deles, a doença sendo reconhecida do que acidente típico. E as estatísticas oficiais revelam outra coisa. Acidentes com CAT emitidas, basicamente, acidentes típicos. As doenças não são notificadas. Algo em torno de 3% do total de acidentes notificados é de doença do trabalho. E não é essa a realidade que a gente constata. Por isso, então, de se louvar, de se manter, de se buscar aperfeiçoamento, claro, o NETEP. O Nexo Técnico-Epidemiológico-Previdenciário foi uma das ferramentas mais preciosas construídas nesse país, sem paralelo no mundo, de onde eu, pelo menos nos países onde eu estudo, onde eu conheço alguma coisa, sem paralelo no mundo, para aferir, para presumir doenças relacionadas ao trabalho não notificadas. Se há uma predominância de determinadas doenças, de determinados SIDs, em uma categoria econômica, em uma atividade econômica, eu passo a presumir, para nível previdenciário, que essa doença é relacionada ao trabalho. Estabeleço o nexo presumido. E cabe à empresa, cabe ao empregador, demonstrar o contrário. Inverte-se o ônus da prova. No processo do trabalho, na justiça do trabalho, nós não temos aproveitado essa ferramenta espetacular. Por isso, os meus estudos a respeito disso, para que a gente comece a utilizar essa ferramenta. Olha para vocês verem o que ela já revelou em 2008, no primeiro ano significativo do NETEP. 204.900 doenças foram presumidas como relacionadas ao trabalho. Um aumento de mais de 1.000% na descoberta de doenças do trabalho, porque apenas 20.000 tinham sido notificadas. Com o NETEP, mais de 200.000 doenças passaram a ser tidas como relacionadas ao trabalho. E os estudiosos da matéria dizem que nem mesmo o NETEP consegue descobrir todas as doenças ocultas, todas as doenças do trabalho que não são notificadas. A gente vai ver como isso se torna claro, extremamente claro, quando formos ver as doenças dos canavieiros, as doenças não notificadas dos trabalhadores do corte de cana. A subnotificação é absurda e nem mesmo o NETEP tem conseguido aferir, descobrir todas as doenças relacionadas ao trabalho nesse segmento. Ainda situando o problema, nós tivemos no Brasil, de 2001 a 2008, um aumento de 60% no número de acidentes de trabalho. 60%. Somente para vocês refletirem, coincidentemente, foi o período de instalação e de utilização exacerbada do banco de horas. O banco de horas é implantado em 98, por meio de uma medida provisória, que depois vira lei, mas, na prática, as empresas começam a colocar banco de horas de forma bastante extensa em 99 e 2000. Em 2001, começa a aumentar o número de acidentes, isso aumenta e aumenta a cada ano, até que, em 2008, o NETEP veio já com essa perspectiva. Em 2008, as pessoas interessadas pelo tema falaram basta, chega, alguma coisa tem que ser feita. E o número começa a cair até o ano passado. A partir do ano passado, até 2012, a partir de 2013, já começa a crescer de novo o número de acidentes e doenças do trabalho. Um outro ponto para refletir, só de 2006 a 2008, nós tivemos um aumento de 586% no número de Lerdort. Só de Lerdort, praticamente 600% de aumento em três anos. O que isso revela? A intensidade do trabalho. As pessoas estão trabalhando cada vez mais. metas, metas e mais metas. Ainda bem que essa coisa não chegou no judiciário. Porque o dia que essa coisa chegar no judiciário, eu temo que os juízes vão começar a adoecer mais, eu temo que os servidores vão começar a adoecer também. Graças a Deus, ainda não chegou no judiciário. Outra perspectiva, para a gente situar o problema ainda, para ver como é grave esse problema do acidente do trabalho, segundo estimativas da OIT, morrem todos os dias em torno de 6.400 trabalhadores no mundo por causa de acidente e doença do trabalho. mais de 6.000 por dia. Segundo estimativas da OIT, morrem 2.340.000 trabalhadores por ano no mundo por causa de acidente e doença do trabalho. Em torno de 340.000 por acidente típico, que é mais visível, por isso não tão subnotificado, e mais ou menos 2.000.000 de trabalhadores por doenças relacionadas ao trabalho. Segundo estimativas da OIT, apenas 5% das doenças do trabalho são notificadas. Portanto, dessas 2 milhões de mortes, 95% talvez nunca cheguem a ser consideradas de fato, de modo concreto, como relacionadas ao trabalho. Ainda para situar o problema, acidente do trabalho mata duas vezes mais do que acidente de trânsito. morrem por ano no mundo cerca de 900.000 pessoas por acidente de trânsito. As dentro do trabalho mata quatro vezes mais do que as guerras. Morrem em torno de 500.000 pessoas no mundo por causa das guerras. As dentro do trabalho mata duas vezes mais que acidente de trânsito, quatro vezes mais do que guerra, e mata mais de 60 vezes a mais do que a dengue. Em 2005, morreram 45 pessoas no Brasil por causa de dengue. Morreram 2.708 trabalhadores por causa de acidente e doença do trabalho. Portanto, nós estamos diante de uma verdadeira guerra civil. Algo precisa ser feito. Não é possível que as coisas continuem do jeito que estão. As jornadas de trabalho têm influência sobre isso? As pessoas dizem que sim. E a gente vê e ouve isso comumente por aí. As minhas pesquisas, então, tentam revelar até que ponto isso é verdade. Até que ponto existe correspondência nessa afirmação. E como eu já dizia, nós sempre pensamos no aspecto quantitativo. E ele é importante, mas não só. Então, não é só se o sujeito fez 12 horas por dia. 16, 18, 19. Isso é gravíssimo. Mas o aspecto qualitativo, que é bem estudado em alguns aspectos na Espanha, é tão ou mais importante. Do que se trata o aspecto qualitativo? A distribuição dos horários, como é que ela é feita? As pausas durante o trabalho, principalmente no trabalho por produção, principalmente no trabalho altamente repetitivo, como é que elas se dão? O aumento da produtividade e das metas, como é que ocorre? Isso tudo é aspecto qualitativo da jornada de trabalho. Banco de horas, portanto, é uma alteração muito grave no sistema normal de horas de trabalho, de duração de trabalho. Porque o banco de horas faz com que a pessoa trabalhe muito além do limite, durante um certo período de tempo, para depois compensar no outro período mais adiante. Será que a saúde violada, será que a saúde atingida vai ser recuperada depois? Seis meses depois? No momento que a empresa não tem grande pico de produção? Pausas, especialmente nos trabalhos repetitivos. Por isso mesmo, existe legislação específica. Para os mecanógrafos, para os datilógrafos, para os digitadores, tem que parar 10 minutos a cada hora. porque a intensidade do trabalho, a ritmicidade do trabalho é muito grande. Ou 10 minutos a cada uma hora e meia, perdão. Os cortadores de cana têm tido essas pausas? Quais serão as pausas necessárias para eles? Os trabalhadores de frigoríficos têm tido essas pausas? Quais serão as pausas necessárias para esses trabalhadores que trabalham à exaustão? Outra coisa, quando a empresa aumenta a meta, aumenta a produtividade, ela aumenta a jornada de trabalho. Ninguém estuda isso no Brasil. Simples. Se 10 mil trabalhadores fazem 10 mil peças, a empresa manda um embora e ficam nove. E os nove têm que fazer as 10 mil peças? Eu aumentei a jornada de trabalho dessas pessoas em mais de 10%. Isso também é jornada de trabalho. Esse aspecto qualitativo da jornada não tem sido investigado, não tem sido analisado. Muito bem. Entrando basicamente no problema do cortador de cana, do canavieiro, eu quero fazer um paralelo dele com o trabalhador de frigorífico, porque lá na frente a gente vai comparar o NETEP do trabalhador de frigorífico com o NETEP do cortador de cana. Eu tenho verificado que toda vez que a empresa exige um excesso de produção, de produtividade, um excesso de metas, quando há uma intensificação absurda do trabalho, essas atividades apresentam o maior índice, a maior taxa de adoecimentos ocupacionais. E adoecimento mata mais do que acidente típico, como a gente já viu. Por isso, a minha predileção por a doença e não pelo acidente típico. Vejam só, para ilustrar, um caso de frigorífico que eu peguei lá em Irlândia. A pessoa tinha trabalhado em torno de dois anos no frigorífico, numa intensidade absurda. Corte de coxas e sobrecoxas é um trem doido. O doutor sabe disso. Por isso, Santa Catarina, que tem a maior quantidade de frigoríficos do Brasil, apresenta proporcionalmente os maiores índices de adoecimentos ocupacionais. Porque os frigoríficos são máquinas de moer gente. Principalmente os frigoríficos de aves. Principalmente as sessões de corte de coxa e de sobrecoxa. A intensidade do trabalho é absurda. Nesse frigorífico, eu mandei o perito fazer uma medição e o perito constatou 42 movimentos por segundo. Perdão, por minuto. Também não dá. Por minuto, aí também não dá, né? Aí você está forçando a barra. Lá em Santa Catarina, o Sandro Sardá fez um estudo junto com pesquisadores e chegaram a 54 movimentos por minuto. Isso é desumano. Absolutamente desumano. Um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul revelou que a vida útil média de um trabalhador de frigorífico é de cinco anos. Ninguém consegue trabalhar nessa atividade mais de cinco anos. Tamanha a intensidade do trabalho. Tamanha a jornada extra que o sujeito faz dentro de uma jornada de oito horas no aspecto qualitativo. Eu peguei um caso de uma senhora que estava inválida para o trabalho. Primeiro processo. ganhou lá na Justiça Comum. Ela conseguiu aposentadoria por invalidez por causa da doença do trabalho. Segundo processo da Justiça do Trabalho, ela ganhou a indenização do artigo 118. O terceiro processo que me vem às mãos, a perita disse que era fibromialgia. Não tinha nada a ver com o trabalho. Não havia tendinopatia coisa nenhuma. Eu nomeei uma segunda perita. A segunda perita veio dizer que não havia nexo causal. Porque no nexo etiológico, ela tinha descoberto que também se tratava de fibromialgia. Duas perícias no terceiro processo dizendo que ela não tinha nada a ver com o trabalho. Que a doença dela era uma doença comum. Essa fibromialgia que ataca todo mundo e ninguém sabe o que é. Eu tenho percebido que os peritos que não conseguem identificar a causa, jogam na fibromialgia. É mais fácil, é mais tranquilo. Jogam na doença degenerativa. Acho que talvez aqui não aconteça esses problemas, mas lá em Campinas é um problema terrível. Nesses casos, o que nós, juízes, servidores, advogados, procuradores, temos que fazer? Buscar as máximas de experiência comum. Buscar essas pesquisas. Buscar essas análises que são tão ricas e tão importantes. Se eu tenho um estudo revelando que a vida útil média dessas pessoas é de cinco anos. Se eu tenho estudos demonstrando a movimentação absurda, a repetitividade absurda, eu posso presumir que aquela doença é, sim, relacionada ao trabalho. E aí eu faço a desconstrução do laudo para construir uma decisão justa, uma decisão equânime. Me parece que é essa a nossa função. E para isso que nós estamos na justiça do trabalho. Levando isso para os cortadores de cana, nós temos uma situação muito parecida em aspectos de produtividade, mas muito mais drástica em matéria de ambiente de trabalho. O doutor Glaucio já falou, essas pessoas trabalham sob o sol, em uma temperatura que, para nós, lá em Ribeirão, é de 40 graus na cidade, lá na roça, com a cana queimada, com aquela parafernália toda que o sujeito tem que vestir, e tem que vestir mesmo, para se proteger de uma série de coisas, a temperatura chega aos 50 graus. Então, o sujeito vai cortar cana em uma temperatura corporal de 50 graus. E qual é a produtividade que se exige desses cortadores de cana? Algo em torno de 12 toneladas por dia. 12 toneladas por dia. Isso é excesso de produção? Isso não é excesso de trabalho? Será que não é por isso que tem havido tantas e tantas doenças de cortadores de cana? Essas máximas de experiência comum têm que ser observadas. O que a gente tem verificado nas pesquisas, nos processos e assim por diante, é uma intensificação do trabalho rural, uma intensificação do trabalho do cortador de cana. Estudos revelam que, na década de 80, eles cortavam 4 toneladas por dia. No começo da década de 90, 6, 8 toneladas por dia. No final da década de 90, e principalmente no começo do século, as empresas começaram a exigir, no mínimo, 10 toneladas, mas premiar quem cortava 12 toneladas. A jornada de trabalho desses sujeitos aumentou 200% de 80 para 2 mil. Entenderam? A lógica do aspecto qualitativo da jornada, que a gente não atenta, a jornada deles aumentou 200%. Uma coisa é cortar 4 toneladas, outra coisa é cortar 12 toneladas. Isso é desumano, absurdo. Só que agora, com a mecanização do corte, 80% dos canaviais paulistas está mecanizado. O que sobra para esses coitados cortarem? Cana caída. Tem um termo específico lá que eles usam. Tem a cana de pé e a cana que está toda trançada. Tem outro nome. Depois, se eu lembrar, eu passo para vocês. Cortar nos morros, cortar onde a máquina não vai, cortar onde as condições ambientais de terra e de tudo são piores. E ainda tem que cortar as mesmas 12 toneladas. Não é isso? Portanto, isso é absurdo. Essa produtividade é insana. Porque estudos revelam que o sujeito tem que dar cerca de mil golpes de podão para cortar uma tonelada. Um estudo recentíssimo, feito por uma equipe de profissionais, inclusive o professor Rodolfo Vilela, aqui da USP de São Paulo, um grande estudioso da matéria, revelou 13 mil golpes de podão para 12 toneladas. Mas é mais ou menos isso, mil golpes de podão para uma tonelada. Então, se o sujeito corta 12, são mais ou menos 12 mil golpes de podão. Só que um outro estudo revela que para fazer isso, ele tem que abaixar e levantar os membros superiores de 25 a 30 vezes por minuto. Ou seja, 14, 15 mil vezes por dia. Tentem fazer isso. Esse estudo mais recente diz que esses cortadores de cana são verdadeiros maratonistas. porque eles pegam fileiras, eito, no eito, cada eito tem 4, 5, 6 ou 7 ruas de cana. Então, ele tem que cortar aqui, cortar ali, cortar aqui, enfeixar tudo aqui, empilhar tudo aqui, vai para lá e vai para cá. Eles andam em torno de 40 quilômetros por dia. É um maratonista. Só que o maratonista só corre. Ele corre cortando cana, carregando cana. Isso não é trabalho de gente. Ou dessa forma, não. Ou por produção, não. Todos esses estudos têm que ser considerados porque por produção, não dá. É inadmissível que esse trabalho continue sendo pago por produção. Se o digitador não pode receber por produção, com ar-condicionado. Se o trabalhador de frigorífico não pode receber por produção, com ar-condicionado. Por que que esse sujeito de 50 graus, com aquela vestimenta toda, cortando tudo isso, pode receber por produção? Não pode. Porque essas pessoas estão adoecendo e morrendo. Como morreram em 2004, 2005 e 2006. Não. Já morriam antes e continuaram morrendo depois. É que nessa época, a OIT, o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho e Emprego, os procuradores do trabalho, começaram a investigar as mortes no estado de São Paulo. o estado mais rico da nação. Cortadores de cana morrendo todo mês. Um mês morria um, outro mês morria outro. Morreram de 15 a 20 cortadores de cana no intervalo de um ano, de 2004 a 2006. As pesquisas dessas mortes revelavam o quê? AVC e ataque cardíaco. AVC e ataque cardíaco. Pois bem, o caroche, lá do Japão, é exatamente morte súbita por excesso de trabalho, não identificada, ou com causa não plenamente identificada, mas em 90 e tantos por cento dos casos que se constatava, AVC e ataque cardíaco. O caroche, todos vocês sabem, é uma expressão japonesa que significa literalmente morte por excesso de trabalho. Os japoneses, os decassegues, na verdade, morriam e morriam e morriam muito na década de 90. Pressionado pelos organismos internacionais, pela OIT, pela Organização Mundial de Saúde, o governo japonês adota um sistema de investigação séria e o próprio governo admite, ao final dessa investigação, que excesso de trabalho mata. Os japoneses morriam por excesso de trabalho. Excesso de trabalho mata. Portanto, os organismos já reconhecem. Portanto, provavelmente, esses cortadores de cana morreram por excesso de trabalho. porque alguns malucos desses cortavam 17, 20, 25, 27 toneladas de cana por dia. Há um vídeo muito interessante estudando essa temática chamado linha de corte. Alguém já assistiu linha de corte? Muito bom. Linha de corte traz esses dados todos. Assistam linha de corte. É muito interessante. Um trabalhador chamado Juracy morreu lá perto de Barretos, em Jaborandi. E eu cito isso no meu livro. Posso fazer propaganda do meu livro? Posso? Se deixarem eu fazer, depois eu sorteio. Pode ser? Meu livro, que já está na terceira edição, traz essa história do seu Juracy e outras coisas mais e boa parte daquilo que eu estou falando com vocês. O seu Juracy, um tal de super-homem, trabalhou 70 dias praticamente seguidos, com três folgas, em 70 dias cortando cana, todos os dias mais de 12 toneladas, ele teve três folgas. Num dado dia, ele cortou 27 toneladas. Na véspera da morte, ele cortou 17 toneladas. Na madrugada, sofreu um ataque cardíaco e morreu. Morreu. Ataque fulminante. Portanto, a presunção, para mim, praticamente absoluta, é de que essas mortes de cortadores de cana estão relacionadas ao excesso de trabalho, ao excesso de produção ou de produtividade. Não é possível que a gente consiga afastar isso. Se não há tantas mortes, ou pelo menos noticiadas, vejam o número de afastamentos do trabalho. O número de afastamentos do trabalho, dos cortadores de cana, é algo absurdo. em Araraquara, fizeram uma pesquisa de 11 mil atendimentos de um hospital, 4 mil e 500 eram de cortadores de cana. 40% dos atendimentos e afastamentos subsequentes na maioria dos casos de um hospital de Araraquara eram de cortadores de cana. Mas, segundo dizem, as usinas não emitem CART. não promovem o afastamento por mais de 15 dias. Dá 10 dias para o sujeito, ele volta para o trabalho. Dá mais 10 dias, 15 dias, ele volta para o trabalho. Assim, nós nunca vamos considerar isso como uma doença relacionada ao trabalho. Porque ele se mata, ele volta, porque durante o afastamento ele está ganhando só a diária. Mas, se ele estiver cortando cana, ele ganha por produção. Aí, ele ganha mais. Muito mais! A média salarial desses pobres coitados é de 1.200 reais. 1.200 reais por mês em média para cortar 12 toneladas de cana. E aí, nós precisamos, então, investigar em que medida o NETEP pode nos ajudar nessa identificação de causas e se realmente nós temos alguma coisa para verificar quanto a isso. muito bem. Muito bem. O KINAI do trabalho no corte de cana, do cultivo de cana de açúcar, é o KINAI 0113. O anuário de acidentes do trabalho, agora acabou de sair de 2013, né, Roberto? Mas eu não tive tempo de estudá-lo ainda. Os meus dados são de 2008 e 2012, portanto. Em 2012, o cultivo de cana de açúcar apresentou os seguintes números. 4.108 acidentes com CAT registrada. Não são só acidentes típicos, o texto lá em cima está errado. Desses 4.108 casos registrados no Brasil, 3.897 acidentes típicos, 193 acidentes de trajeto e 18 doenças notificadas. Não inventei esse número. Está lá no anuário estatístico da Previdência Social. No Brasil inteiro, onde devemos ter de 200 a 300 mil cortadores de cana, só 18 ficaram doentes por causa do trabalho. 18 notificações de doenças. Claramente, as doenças do trabalho nesse segmento são subnotificadas altamente subnotificadas. Não é possível que foram só 18 trabalhadores. Não dá. Não é possível. Até mesmo os números oficiais que já são subnotificados revelam mais. Lembram? 3% das doenças são notificadas. Aqui, 0,4% das doenças foram notificadas. O que mais? Vamos para o NETEP em sentido específico. O que revelou o NETEP no cultivo de cana-de-açúcar? 4.791 acidentes no total, considerando os notificados com os não notificados. E os não notificados presumidos pelo NETEP foram 683. Apenas 14% das doenças foram presumidas por relacionadas ao trabalho. Essa taxa, esse número também, não reflete a realidade. Nem mesmo o NETEP está conseguindo detectar a quantidade exata de adoecimentos relacionados ao trabalho no Brasil. Vejam só, 683 NETEPs para o Brasil inteiro. Não dá. O Estado de São Paulo produz mais ou menos 50% da cana-de-açúcar do Brasil. Se a gente dividir isso aqui por dois, vai dar mais ou menos 340? Se a gente dividir por 30 cidades que tem a corte de cana no Estado de São Paulo, dá 10 ou 11 doenças por cidade. Araraquara tem 4 ou 5 usinas. Tem mais ou menos 10 mil cortadores de cana por ano. Vocês acham que só 10 ficaram doentes por causa do corte de cana? Só 10 adoeceram por relação com o trabalho? Não dá. Não dá para acreditar. Nem mesmo o NETEP, portanto, tem descoberto o número real. E aí eu estou tentando estabelecer, já de algum tempo, qual é a provável uma estimativa de adoecimentos ocupacionais no cultivo de cana-de-açúcar. Utilizando os métodos da OIT, utilizando os métodos de investigação que se faz nessa matéria, segundo a OIT, a gente pega o número de adoecimentos ou de acidentes, divide pelo número de trabalhadores do setor e multiplica por 100 mil. Aí a gente acha a taxa de adoecimentos naquele setor, naquela atividade. Em termos de doenças, passou de 500 por 100 mil, que parece pouquinho, é absurdo. Para nível estatístico, para as considerações da OIT, passou de 500, é absurdo. No cultivo de cana não dá para saber. Vamos pegar os números oficiais. Se nós pegarmos 683 NETEP, vamos considerar que é só isso mesmo, pegarmos pelo IBGE o número de trabalhadores que havia em dezembro de 2012, com aquela conta, dá uma taxa de 510 adoecimentos para cada 100 mil trabalhadores, que já seria muito, muito alta. Absurdo. dentre as maiores do país. Mas nós sabemos que não tem só 133 mil cortadores de cana ou trabalhadores canavieiros no geral. Tem mais. E não há estatísticas confiáveis. A gente não consegue um número confiável. O número mais confiável que eu descobri foi de um pesquisador da Unesp de Araraquara que investiga exatamente isso e em 2007 ele diz e afirma com estudo com base na RAIS que havia em torno de 497 mil canavieiros no país. Esse mesmo pesquisador diz que houve uma redução em torno de 50% do número de canavieiros por causa da mecanização nos últimos cinco ou seis anos. Se for assim, nós teríamos em 2012 algo em torno de 248 mil canavieiros. aí nós teríamos então uma taxa de 274 por 100 mil. Acontece que só na pecuária nós tivemos uma taxa de 750 adoecimentos por 100 mil. Porque a pecuária tinha em 2012 algo em torno de 80 mil trabalhadores e ela teve mais de 700 netep fazendo a conta a pecuária causa mais ou menos 750 adoecimentos por 100 mil. Quem que vocês acham que causa mais doença? A pecuária ou o corte de cana? Não precisa responder. Presumindo e pensando nas estatísticas e nas estimativas como faz a OIT, eu cheguei a uma taxa de 1.100 adoecimentos por 100 mil trabalhadores no corte de cana. Seria, se isso for verdade, a mais alta taxa de todos os setores econômicos do país. Adoece muito mais que o frigorífico, adoece muito mais do que os correios que hoje estão entre os principais adoecedores do Brasil. Portanto, pensando dessa forma, fazendo uma ginástica laboral para tentar descobrir números confiáveis, nós chegamos a taxas absurdas. Bom, mas isso aí é chute. Você veio lá de Ribeirão, veio batendo a cabeça no avião e aí começou a chutar número. Vamos pensar naquilo que é concreto, então. Há um estudo epidemiológico do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério da Saúde, o Paulo Rogério é um dos grandes pesquisadores disso, ele que é um dos criadores do NETEP. Esse estudo revela o seguinte, a incidência de doenças por atividade econômica. Tem atividade econômica que causa mais doença do coração do que em outras, que causa mais Ler-Dort do que em outras. Por exemplo, metalúrgica. Metalúrgica causa 600% mais Ler-Dort do que as outras atividades normais. 600%. Então, se o juiz pega um caso de metalúrgico que fala que adquiriu uma Ler-Dort, eu tenho que considerar isso, caramba. Eu tenho que considerar isso, porque isso é estudo epidemiológico. E a epidemiologia nos revela muita coisa. Nós não podemos ignorar os estudos da epidemiologia, porque medicina não é ciência exata. Tem perito que acha que perícia tem que declarar com 100% de certeza, se não 110, de que era realmente doença relacionada ao trabalho. Medicina não é ciência exata. Portanto, a medicina trabalha também com probabilidades, com estatísticas, com epidemiologia. E nós não podemos descartar isso. Pois bem, olha para vocês verem. Esse estudo epidemiológico de 2000 a 2008 revelou o quê? Os cortadores de cana têm 207% a mais doenças do coração do que as outras pessoas, do que os outros trabalhadores. 200% a mais. Por isso tanto ataque cardíaco. Por isso que cortar 17, 18, 19 toneladas é um grave risco de ataque cardíaco. Está aí os números oficiais. Revelou esse estudo que esses cortadores têm 208% a mais de chance de ter hérnias. Pela postura, pelo trabalho e assim por diante. revelou que eles têm 174% a mais chance de ter dorsopatias. Todos os problemas de colunas, lombar e as outras mais. Viram? Penso que esses estudos, essas estimativas nos revelam grandes coisas. Nós estamos trabalhando muito. Os cortadores estão trabalhando muito, estão adoecendo, estão morrendo e nós, a sociedade como um todo. com essa mania de competir com a China. Porque tudo hoje vem da China. Porque a China se tornou a grande fábrica do mundo. Porque tudo que vem, que nós usamos e temos é da China. O nosso terno é meio de China, o sapato é meio de China, o cinto é meio de China e você compra um laptop feliz da vida e é meio de China. E é de lá que vem os iPads, os iPods, os iTudo. É assim. Os países estão matando seus trabalhadores para competir com o tigre que não dá para competir. Não é possível que nós continuemos competindo com essa coisa chamada China. Onde dizem que existe um direito de trabalho, onde dizem que existe um limite de 40 horas semanais, mas nós sabemos todos, até por denúncias, que não é bem assim. que os funcionários empregados da Foxconn não estão só adoecendo, não estão só morrendo de trabalhar, estão suicidando para abreviar a morte. Vocês devem ter acompanhado, os trabalhadores da Foxconn estavam suicidando porque não aguentavam mais o ritmo insano de trabalho. Para que a gente compre os nossos iPads, iPods e iTudo a um preço absurdo e eles recebendo um dólar por hora. Trabalhando 15, 16 horas por dia ganhando um dólar por hora. Essa empresa, como vocês sabem, tem cidades empresa. Ela tem uma empresa, uma cidade, uma empresa na China com 200 mil trabalhadores. Esses 200 mil trabalhadores trabalham, comem e dormem. Dormem, comem e trabalham. Eles ficam no alojamento cidade. Não dá para voltar para suas casas, para o interior da China. Ali eles fazem todos os nossos aparatos eletrônicos. E ali suicidam porque não tem perspectiva de vida. Trabalhar 15, 16 horas e dormir, depois trabalhar e depois dormir, depois trabalhar, isso não é vida. Isso não é possível. Nós temos que pensar alguma coisa, alguma solução. Eu não sei qual, mas nós todos estamos entrando nesse mundo maluco. inclusive me disseram que o judiciário vai entrar nessa paranoia. E aí tem um martelinho correndo atrás do juiz. E o juiz fica desesperado porque tem metas, metas e mais metas. E o juiz, como um bom administrador, transfere para o diretor de secretaria. E o diretor de secretaria transfere para os seus funcionários. E nós todos estamos produzindo números e não mais qualidade e não mais justiça. Claro que todos nós nos matamos para fazer o máximo de justiça. E por isso a gente trabalha mais e por isso a gente se empenha mais. Será que isso é legal? Esse mundo pode continuar? Daqui a pouco nós estamos igual aquele sujeito lá, dormindo no meio dos processos. Ou, o que é pior, talvez aquele do meio ou, desgraçadamente, chegando naquele do final? A gente não pode chegar nesse ponto. Não pode. Isso não pode continuar. A insanidade do trabalho, do excesso de trabalho em termos quantitativos e qualitativos, realmente tem adoecido, tem matado. Não sei quanto tempo eu ainda tenho. Cinco minutos. Posso falar das estatísticas do meio urbano? Isso interessa para vocês ou não? As minhas pesquisas, então, têm revelado que no meio urbano também temos essa triste realidade. Vejam só. Em 2008, pelo NETEP, com atividades que tiveram mais de 4 mil casos, nós tivemos a seguinte situação. Administração pública, mais de 9 mil. Hiper e supermercado, 5.800. Construção de edifícios, 5.100. Atendimento hospitalar, 4.900. Frigorífico, 4.800. Transporte de cargas, 4.600. transporte urbano, 4.500. Bancos, 4.200. Nas atividades que apresentaram mais de 4 mil casos, os bancos aparecem em oitavo lugar. E banco, nós sabemos que não tem mais funcionário. Bancarem é uma espécie de extinção. Como é que o banco pode aparecer em oitavo lugar com o maior número de NETEPs, de doenças presumidas? Mas, quem pesquisa essas matérias sabe que, em números absolutos, a gente pode cometer muita injustiça. a gente tem que fazer proporcionalmente ao número de trabalhadores do segmento econômico. Porque, proporcionalmente ao número de trabalhadores, a gente acha a taxa real. E, quando a gente faz isso, aparece a seguinte situação. Os transportes são os que mais causaram doenças no Brasil em 2008. Uma taxa de 754 por 100 mil. Lembram? Para o IT, mais de 500 isso é um número absurdo. Os transportes e correios, 754 por 100 mil. A indústria da transformação, principalmente por causa de frigoríficos, indústria têxtil e indústria metalúrgica, 742 por 100 mil. Construção civil, porque estava bombando, copa que estava vindo, não sei o que mais, o auge da construção civil, 601 por 100 mil. Ah, mas você vai trazer números de 2008? Traz alguma coisa mais recente para a gente? Vamos pensar em 2012, se é isso mesmo ou se mudou. Em 2012, em números absolutos, praticamente não alterou. Portanto, são as mesmas atividades que causam doença que mais adoecem os trabalhadores. Primeiro, administração pública, mais de 8 mil na ETEP. Construção de edifícios, 6 mil, supermercados, 4 mil, transporte de carga, 4 e 300, atendimento hospitalar, 4 e 200, transporte de passageiros, 3 e 300, restaurante, limpeza e confecção do vestuário, com 2 mil e 700. Poucas alterações em nível de atividade que mais tiveram doenças presumidas relacionadas ao trabalho. Uma coisa interessante que a gente verifica ali é o seguinte, atendimento hospitalar é disparada a atividade que mais tem acidente típico. 54 mil acidentes, sendo deles mais de 40 mil, quase 50 mil acidentes típicos. É mais do que o dobro da segunda atividade econômica. Enfermeiras, médicos, e principalmente enfermeiras. O que a gente tem nesse meio? 12 por 36. 12 por 36, graça nessa atividade, ou desgraça nessa atividade. E não é 12 por 36, porque fosse 12 por 36, até o Godin diz que é bom. O problema é que é 12 num hospital e 12 no outro hospital no outro dia, e depois volta para aquele e depois vem para esse. essas pessoas não param, elas trabalham todos os dias. Portanto, o número de acidentes típicos é absurdo, de pessoas que lidam com a saúde, de pessoas que deveriam estar preparadas para não ter acidente típico. E são essas pessoas que nos atendem quando a gente vai para o hospital, quando a gente vai para o ambulatório, quando a gente vai passar pelo médico. São médicos que fizeram plantões de 24 horas, mais 12 na sua clínica, são enfermeiras que fizeram 12 num outro hospital e estão chegando para trabalhar nesse outro. É isso que nós temos. Excesso de jornada causa doença e causa acidente. Está aí. Os transportes não foram a atividade que mais apresentaram doenças em 2008? Qual é a jornada dos transportes? 16, 17, 18 horas por dia. Portanto, me parece haver, sim, uma relação muito importante entre excesso de jornada e doenças ocupacionais. Vamos pensar em nível proporcional. Proporcionalmente ao número de trabalhadores, olha o que nós tivemos em 2012, disparado o correio. Correio? Correio. Os correios têm um número de doenças do trabalho absurdo, absurdo, absurdo. Segundo o IBGE, os correios tinham 128 mil trabalhadores em 2008. Se tiveram 1.300 na ETEP, isso dá uma taxa de 1.038 para cada 100 mil trabalhadores. Mais de 500 a OIT acha que é muito ruim, que é muito pesado. Eles tiveram mais do que o dobro, mais de mil. Por quê? Lá em Araraquara, em algumas audiências de carteiros, não sei se aqui tem muito, mas lá estava pipocando aos montes. Eles falaram que aumentou a jornada de trabalho e aumentou a produtividade exigida. O cara tinha que sair com sacolas de 30 quilos ou mais para fazer entregas e tinha a quantidade de entrega para fazer no dia. Enquanto não fizesse a quantidade de entregas, não podia voltar para o correio. Agora nós temos os correspondentes ou sei lá o quê, atividades privadas prestando serviços de correio. Não temos? nesses setores, segundo estimativas, a situação é ainda pior. É ainda pior. Tivemos os frigoríficos, 773 por 100 mil. Frigorífico é uma máquina de moedigente. Eles não trabalham 10, 12 horas. 8, 9, 10 no máximo. Só que a intensidade do trabalho é absurda e isso é excesso de jornada no aspecto qualitativo. E vejam só, depois nós tivemos outros produtos, outras atividades, bancos, não sei o que mais, onde se encaixam os cortadores de cana? Segundo as minhas estimativas, e são minhas estimativas, 1.100 por 100 mil. Se isso se concretizar, 1.100 por 100 mil seria o recordista disparado de adoecimentos ocupacionais. isso me parece revelar que tem sim uma relação necessária entre excesso de trabalho e adoecimento ocupacional. E chegou a hora então de a gente pensar sobre isso, se isso é válido, se isso é legal, se isso é bom para a gente, ou se é hora de a gente parar e trabalhar somente para viver. A gente está vivendo para o trabalho. E eu sou exemplo característico disso. E eu tenho levado puções de orelha todos os dias. Eu postei no meu Facebook, então tem Facebook também, não tem? Eu postei no meu Facebook com muito orgulho, muita honra, estava vindo dar uma palestra no TRT da segunda região, na escola judicial da segunda região, que isso era uma honra inigualável. E aí veio um monte de curtida, porque todo mundo está online todo o tempo, além de trabalhar. E aí veio já um puxão de orelha da minha esposa. E quando é que você vai trabalhar menos? E quando é que você vai ficar mais com a gente? Pois é, nós estamos nessa paranoia do trabalho e o trabalho não pode ser o centro do universo. O trabalho não pode continuar sendo o centro de tudo, porque o ser humano, a sua saúde, a sua vida, a sua família tem muito mais valor do que tudo isso. Acho que é hora de parar, pensar, refletir e quem sabe mudar, para que a gente mude esse panorama e tenha pessoas mais saudáveis, mais felizes. E é isso que eu desejo para todos nós. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou pedir para o senhor juiz ficar aqui, nós vamos ver para a pergunta. Eu mesmo gostaria de fazer uma pergunta como leigo, observando a estatística, nesse NITEP é possível detalhar a doença, ele detalha a doença nessa estatística? Ah, 500 mil casos, aí ali cada uma situação é documentada. muito interessante a pergunta. Então, o NITEP só traz números, quantidade de doenças presumidas, ele não identifica quais doenças, não é isso? Então, em cada quinaia, em cada atividade econômica, são milhares, aparecem. servidores públicos, militares não aparecem, servidores públicos, estatutários não aparecem, mas servidores seletistas, construção civil, e assim vai, cada quinaia apresenta o seu número de doenças ocupacionais. aí ele teria que entrar nesse número para verificar quais doenças eram predominantes. Aquele estudo epidemiológico revela, esse estudo epidemiológico é muito interessante, ele revela cada quinaia, a predominância de doenças em cada quinaia, é bem interessante. Muito bom, a gente está sempre relembrando isso, porque do outro lado tem o discurso, na contramão de tudo isso, de que brasileiro trabalha pouco, de que é preciso extirpar as emendas de feriado, de que brasileiro é preguiçoso, e tudo mais. Justamente um discurso já orientalizado, para nos jogar nessa lógica de só trabalhar. E, além desses prejuízos todos, o prejuízo social de convivência, familiar sacrificada, trabalhador que não pode se qualificar porque não pode estudar mais para nada, enfim, vira um escravo do trabalho. Quanto ao NETEP, o senhor convenceu de que, apesar de ser um avanço, ele ainda, assim, não é totalmente suficiente para detectar. Mas, temos percebido também que algumas empresas têm se queixado de que a aferição se dá por ramo de atividade ou por empresa, quando, na realidade, deveria ser por estabelecimento. Esse raciocínio, logicamente, não se aplica aos cortadores de cana, porque é generalizado. Mas, na indústria e no meio na cidade, me parece razoável que isso fosse modificado para se estabelecer o NETEP pelo estabelecimento. uma empresa pode ter 10 mil empregados e mil deles estão alocados em um estabelecimento onde o índice de acidente é muito alto. E eu transfiro isso para os outros 9 mil empregados. O que o senhor acha disso? Doutor Antônio, é uma interessantíssima pergunta. O NETEP, ele é apenas uma ferramenta, tem um monte de deficiências e a mais apontada é essa. o CNAEM, se a gente pegar a indústria automobilística, quantas indústrias automobilísticas nós temos? Se nós pegarmos os bancos mesmo, quantos bancos e instituições financeiras nós temos? Ele aponta uma diretriz. Naquele segmento existem mais doenças do que em outros. Naquele estudo epidemiológico, mais determinados SIDs do que em outras atividades. Eu acho que a lógica dele é de inverter o ônus da prova. Cabe ao empregador dizer, olha, embora o NETEP do meu segmento econômico seja de 600 por 100 mil, na minha empresa nos últimos três anos teve um afastamento do trabalho. Teve dois afastamentos do trabalho. Teve duas doenças do trabalho. Então, a lógica de inversão do ônus da prova é muito importante. Eu não posso nunca, jamais, decidir um processo só com base no NETEP. Nós cometeríamos severas injustiças. Ele é uma premissa. A partir do momento em que eu constato que aquele segmento em que a empresa está realmente tem problemas, eu passo a presumir que aqui tem alguma coisa errada. Se a empresa me demonstra o contrário, que lá ela não tem excesso de jornada, não tem cumprimento absurdo de metas, não teve afastamento, não teve doença, é uma situação diferenciada que o juiz tem que considerar, com certeza. Tem que separar o joelho do trigo, com certeza. o nosso procurador. Primeiramente, eu gostaria de dizer que compartilho com todos os seus argumentos, sua exposição. Queria noticiar só um projeto do Ministério do Trabalho e depois já faço a pergunta a respeito da apresentação. O Ministério do Trabalho tem um projeto que eles chamam de os maiores infratores. E o que significa esse projeto? Eles analisam aquelas empresas e as redes de submercados que estão se destacando nessa pesquisa, no seguinte sentido, autos de infração lavrados, de sobrejornada e intervalos. O que acontece? Eles preferem pagar, nem recorrem, pagam com 50% de desconto e continuam a descumprir esses limites legais. Então, eles estão acionando o Ministério do Público, o Ministério do Público está ajuizando as ações com dano moral coletivo de valores bem consideráveis e também aquelas multas de obrigação de fazer ou não fazer para inibir, me parece que está sortindo efeito. Mas o projeto é muito interessante nesse sentido. Eles fazem um diagnóstico dessa estratégia de pagar as multas e continuar descumprindo os intervalos legais e os limites de jornada de trabalho. mas a minha pergunta era mais atitude e curiosidade em relação à jornada 5x1. Eu não estou acompanhando a jurisprudência, mas acho que ela tem uma repercussão muito grande na questão do adoecimento dos trabalhadores, porque acaba prejudicando o fim de semana do trabalhador. Poderia me passar alguma informação sobre como está a jurisprudência em relação à jornada 5x1? Começando de outra coisa. 7x1, por exemplo, no meio canavieiro existiam convenções coletivas prevendo 7x1. Isso a jurisprudência já rechaçou, não tem mais, nem convenção coletiva prevê mais. O 5x1 ainda existe, mas a jurisprudência, pelo menos em Campinas, também estava rechaçando o 5x1, porque não permitia a previsibilidade do descanso semanal, do domingo, raramente o sujeito tinha um domingo, era a cada dois meses, e o 5x1 também a jurisprudência não está aceitando. O que agora a jurisprudência está enfrentando o problema é outro, 4x2, 5x2, 3x1. Isso, para mim, é uma... Isso é infernal. Jornadas de 12 horas, onde o sujeito trabalha 5x2, 4x2, 3x1, o que quiserem, o cara trabalha 60 horas por semana. 60. 60. Ah, lá na frente, depois de 4 ou 5 semanas, ele vai ter mais folga, aí ele vai compensar isso. Saúde não é matemática. Saúde a gente não desgasta e depois reconstrói, depois recupera. Não é assim. Compensação não pode ser pensada dessa forma. Então, para mim, 4x2, 5x2, 3x1, jornadas de 12 horas são inaceitáveis. 12x36, para mim, já é inaceitável. 12 horas, o sujeito trabalha 50% a mais do que o limite constitucional. Como é que isso pode ser permitido? Não pode. Ah, mas tem súmula do TST. O TST muda. A jurisprudência se constrói de baixo para cima. Quando eu entrei na magistratura e eu me penitencio por isso, quantas e quantas vezes eu julguei, vários colegas julgaram, que podia reduzir o intervalo entre a jornada por convenção e acordo coletivo. Até que veio uma luz e a gente disse, caramba, isso é norma de proteção à saúde do trabalhador. Não pode. Isso está afastado. Isso está fora das possibilidades de negociação coletiva. A jurisprudência começou a ser construída e o TST depois mudou de posicionamento. Quer ver outra coisa? Hora extra no trabalho do corte de cana de açúcar. Alguns juízes da minha região começaram a dar hora extra mais adicional. A jurisprudência começou a maciçamente dar hora extra mais adicional. O nosso regional confirmando. O TST também mudou. Mudou uma OJ para dizer cortador de cana tem direito a hora mais adicional. Por que só o cortador de cana? Por que o colhedor de laranja não? Por que o colhedor de tomate, de batata, de algodão, do que for? Viram? Então, acho que a gente tem que lutar contra isso. A jurisprudência se constrói em conjunto, de baixo para cima, com todo o respeito aos embargadores aqui presentes. E eu acho que é assim que a gente tem que mudar. O avanço da jurisprudência se dá quando a gente ousa pensar diferente. Nós agradecemos ao nosso juiz, o doutor Antônio, e o desembargador, diretor da EJUDE, aqui representando, para a entrega do certificado da palestra ao doutor Antônio. Obrigado. 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 Obrigado.